3, 2, 1 gravando, esse é o DevJuris e hoje a gente vai tentar uma coisa diferente, a gente vai tentar criar um GPT usando uma funcionalidade nova do chat GPT, a gente vai tentar criar um GPT especialista em mandado de segurança, especialista em súmulas e teses do Supremo Tribunal Federal acerca do mandado de segurança. Então vamos ver se a gente consegue criar, quer dizer, criar a gente vai conseguir, vamos ver se ele vai responder adequadamente aquilo que a gente perguntar, com base nos elementos que a gente vai usar para alimentá-lo, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aqui no site Teses e Súmulas, aqui ó, um site que eu criei, que é gratuito para todo mundo usar, tesesesumulas.com.br, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar aqui, mandado de segurança e vamos marcar Supremo Tribunal Federal, então vamos fazer a pesquisa de teses vinculantes e súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre mandado de segurança, vamos lá, pesquisar. Pronto, ele encontrou 35 enunciados, são as súmulas tradicionais do Supremo Tribunal Federal envolvendo mandado de segurança, né, estão aqui, e encontrou também teses, ó, 46 teses de repercussão geral com mérito julgado encontradas aí para mandado de segurança. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai gerar um PDF, tá, o Teses e Súmulas permite que você gere um PDF, ó, clicando nesse botão aqui, eu vou clicar para a gente gerar o PDF contendo todas essas súmulas e teses sobre jurisprudência vinculante, né, teses e súmulas do Supremo Tribunal Federal envolvendo mandado de segurança. Então, vamos lá, cliquei, vamos esperar um pouquinho, pronto, carregou, vamos abrir aqui, ó, tá aqui, o PDF com os 35 enunciados de súmula, né, encontrados no Supremo, estão aqui, e logo depois vem as 46 teses de repercussão geral sobre mandado de segurança, legal. Então, vou baixar isso aqui, na verdade já baixou, né, vou fechar aqui, e vamos lá, criar o nosso GPT. Bom, a criação de GPT está disponível para quem paga os 20 dólares mensais, né, para o ChatGPT Plus, como eu pago, eu tenho isso disponível aqui para mim. Então, vamos lá, vamos ver aqui, new chat, não, vamos ver onde que é, explorar, vamos ver, create a GPT, criar um GPT. Então, vamos lá, cliquei aqui, aí ele está perguntando aqui, eu vou te ajudar, você pode dizer o que você quer fazer. Vamos lá, eu vou explicar aqui para ele que eu quero criar um GPT que se comunique em português do Brasil, e seja especialista em direito brasileiro, ponto. Este GPT irá responder a questionamentos envolvendo o mandado de segurança, valendo-se da jurisprudência estampada em teses vinculantes e súmulas do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Vamos enviar essa mensagem aqui para ele, ele vai atualizar o GPT que a gente está criando, né, com esses dados, e agora na próxima instrução a gente vai subir o nosso PDF. Vamos esperar ele atualizar. Vamos dar um nome a ele, vamos chamar ele, vamos botar assim, vamos chamá-lo de MSGPT. Para fazer uma alusão ao mandado de segurança, né. Ótimo, o MSGPT será o nome do seu GPT especialista em direito brasileiro. Agora ele vai criar um perfil visual para o MSGPT. Ele vai gerar uma imagem também, né, a imagem também gerada certamente pelo modelo de inteligência artificial da OpenAI, que é o DALE. Vamos manter porque eu não estou preocupado com a imagem. Podemos ficar com essa imagem. Agora eu quero subir um PDF, que deverá ser consultado pelo MSGPT antes de dar qualquer resposta. Entendido, você pode fazer o upload aqui. Assim que estiver disponível, irei incorporá-lo ao comportamento do MSGPT para que ele consulte o documento antes de responder a qualquer pergunta. Aguardarei o upload do arquivo. Então vamos lá, vamos fazer o upload. A gente clica aqui, ó, nesse clips. Vamos botar aqui. Olha, está subindo. E agora vamos renovar essa instrução, né? O MSGPT deve sempre consultar o PDF antes de dar qualquer resposta. A resposta deve sempre indicar a súmula ou a tese adequada vírgula com base no questionamento apresentado. Vamos ver se ele vai atualizar, ó. Atualizando. Ó, o MSGPT agora está ajustado para sempre consultar o PDF, que é o que a gente enviou, antes de responder a qualquer questão e suas respostas indicarão a súmula ou a tese adequada com base no questionamento apresentado. Experimente fazer perguntas no Playground ao lado e veja como ele responde. Antes da gente fazer a pergunta aqui, ó, se você clicar em Configure, que é a configuração, você vai ver que tudo aquilo que a gente pediu aqui, a própria inteligência artificial usou para definir as instruções aqui, tá, do MSGPT. As capacidades que ele vai ter, ó, é navegar pela internet e gerar imagem não precisa. De navegar pela internet talvez a gente precise. Vamos ver Configurações Adicionais. É. Vamos voltar aqui. A gente já pode começar a fazer algumas perguntas. Olha só, a pergunta que eu sempre faço quando eu quero testar, é... Primeiro a gente faz alguma pergunta que seja expressa em súmula. Então a gente usa, inclusive, os termos da súmula. Por exemplo, aqui. Controversa sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Então vamos copiar isso aqui, e vamos vir para ele aqui, ó, e vamos fazer essa pergunta, ó. Vamos fazer assim. Controversa sobre matéria de direito impede a concessão de mandado de segurança? A gente bota uma interrogação. Vamos ver se ele vai responder fazendo a consulta e indicando a súmula adequada. Então vamos lá. Enviei. Ó, respondeu certinho. Não, a controversa sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. Está estabelecido na súmula 625 do Supremo, que afirma explicitamente. Isso significa que mesmo quando há discussões ou interpretações diferentes sobre questões de direito, ainda é possível solicitar um mandado de segurança. Bom, muito bem. Ficou fácil essa, né? Vamos fazer alguma mais difícil? Vamos usar a súmula 269, ó. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança. E vamos fazer uma pergunta para ver se semanticamente ele consegue identificar essa súmula aqui como adequada a resposta. essa súmula conhecida do Supremo que impede o mandado de segurança para cobrança de verbas. Então, vamos lá, vamos lá. O mandado de segurança pode ser impetrado por um credor buscando a satisfação de crédito vencido em face do devedor? quer dizer, a gente não está usando aqui a terminologia específica da súmula 269 mas, semanticamente, ele tem que ser capaz de entender que ela pode resolver essa questão porque se o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança então, um credor não pode usar um mandado de segurança para buscar a satisfação de um crédito que ele tenha que esteja vencido em face do devedor. Então, vamos lá. Vamos enviar e vamos ver se ele vai fazer essa pesquisa. Não, o mandado de segurança não é meio adequado para a satisfação de crédito. A súmula 269 estabelece que ele não é substitutivo de ação de cobrança. Isso significa que o EMS não pode ser utilizado como alternativa para ações de cobranças de dívidas ou créditos. Em caso de cobrança de dívidas outras vias judiciais como ações de execução ou cobrança devem ser utilizadas. Perfeito. Então, respondeu adequadamente. Vamos fazer uma pergunta ainda envolvendo a súmula 269 e também envolvendo a súmula 271. Deixa eu pesquisar a 271 aqui. Olha lá. Concessão de um mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. O que eu vou perguntar? Eu vou perguntar para ele se um servidor público pode impetrar mandado de segurança para que a administração volte a pagar determinada vantagem patrimonial a que ele fazia jus. E se essa decisão pode obrigar a administração a pagar todas as verbas inclusive aquelas que se venceram antes da impetração. Então, essa é a pergunta que eu vou fazer. Ele tem que responder que não que ele só pode receber a partir da data da impetração para trás ele não pode receber porque a súmula 271 impede a concessão do mandado de segurança para esse fim. Eu vou adiantar o vídeo para não ficar perdendo tempo digitando e aí você vai ver já a pergunta digitada. Um servidor público impetrou o mandado de segurança reclamando a supressão de certa vantagem pecuniária que vinha recebendo. A decisão lhe foi favorável e transitou em julgado. Agora, em fase de cumprimento de sentença vamos sentença mandamental para deixar claro que ele está no mandado de segurança. Ele quer receber os atrasados incluindo as vantagens que não foram pagas no período anterior à data da impetração. O juiz deve deferir esse pagamento. Então, recapitulando ele vai ter que responder com a súmula 271 que a concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito que devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Então, se a arceria ele dizer aqui ele tem direito a essas vantagens vencidas desde a data da impetração e aquelas que deveriam ter sido pagas antes do mandado de segurança ele não vai poder receber no cumprimento da sentença mandamental. Ele vai ter que propor uma ação própria para isso ou então buscar administrativamente esse pagamento. Vamos ver se ele vai responder como a gente espera. Não, o juiz não deve definir o pagamento de valores retroativos em relação a vantagens pecuniárias não pagas antes da impetração do mandado de segurança. Isso está previsto na súmula 271 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que a concessão de um mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito para lá. Portanto, mesmo após o trânsito julgado de uma decisão favorável em um mandado de segurança esta decisão não tem efeito retroativo para conceder vantagens pecuniárias referentes ao período anterior à impetração do mandado. Ele deve buscar o pagamento dos valores pretéritos por meio de outras vias judiciais ou administrativas apropriadas. Olha, perfeita a resposta dele. Absolutamente perfeita. E eu vou te falar ele não responde assim se você não subsidiar não enviar um material como esse que eu enviei. Se você usar o chat EPT sem qualquer contexto simplesmente usando a base de dados que ele já tem ele não responde dessa forma. Ele só está respondendo assim porque a gente enviou exatamente esse material a gente enviou as súmulas e teses envolvendo o mandado de segurança. Então, assim ele é confiável 100%? Claro que não. Mas ele dá perfeitamente se você subsidiá-lo e ele tem um contexto atualmente bem grande. Então, se você subsidiá-lo com informações adequadas ele vai te dar respostas muitas vezes positivas. É claro que você vai sempre conferir isso. Mas ele está agindo da forma como a gente esperava. Agora a gente vai levar as últimas consequências. Eu vou dar uma pesquisada vou dar uma pausa no vídeo e vou dar uma pesquisada para a gente usar uma tese até então a gente não está usando súmula. Vamos usar uma tese e vamos levar isso às últimas consequências para ver se ele está fazendo essa consulta de forma adequada. Vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso material. Tem uma tese interessante aqui que é a tese tese 77 vamos ver aqui está aqui não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da lei 9099 de 95 basicamente decisões de juizados especiais então não cabe mandado de segurança de decisões interlocutórias em juizados especiais então vamos fazer uma pergunta para ele sem citar a lei 9099 vamos falar em juizado especial e aí é o tal negócio ele vai ter que usar também a base de dados dele para saber que a lei 9099 é a lei do juizado especial então a gente vai fazer essa pergunta vamos ver se ele vai invocar o tema 77 eu não estou otimista com isso não mas vamos lá vamos lá em uma ação submetida ao rito dos juizados especiais o autor se depara com uma decisão judicial não vou botar interlocutória que vai ficar fácil para ele achar vou botar a decisão judicial no curso do processo que se revela teratológica vou botar assim esse autor prejudicado pela decisão vamos botar assim prejudicado pela aludida decisão pode impetrar mandado de segurança para questioná-la vamos lá está bem difícil para ele vamos ver se ele vai responder então repetindo a pergunta em uma ação submetida ao rito dos juizados especiais o autor se depara com uma decisão judicial no curso do processo que se revela teratológica teratológica é monstruosa porque a teratologia é o estudo das monstruosidades então uma decisão que foge completamente ao direito esse autor prejudicado pela aludida decisão pode impetrar mandado de segurança para questioná-la vamos ver se ele vai invocar a tese 77 do tema 77 do Supremo Tribunal Federal vamos lá não o mandado de segurança não é cabível para questionar decisões judiciais interlocutórias em processos submetidos ao rito dos juizados de acordo com a súmula 376 do STJ ele usou a súmula do STJ que nem está no esquema aqui né e nem sei se ela diz isso exatamente ele não usou aquela tese ele respondeu certo a súmula 376 vamos ver se a súmula 376 do STJ diz isso porque ele costuma alucinar né seria bom se ele tiver alucinado é súmula 376 ah não a gente tem no tese as súmulas todas aqui vamos lá índex de súmulas súmulas do STJ vamos lá 376 ó compete a turma recursal processar julgar mandato de segurança contrato de juiz especial vê que ele alucinou aqui ó porque ele ele deu um um teor da súmula 376 do STJ totalmente diferente daquele que é o teor verdadeiro né aqui ele saiu inventando a gente pode nas instruções dele aqui ó dar uma melhorada e falar assim ó o MSGPT não cita nunca jurisprudência que não esteja contida no PDF que ele serve de suporte se ele não encontrar se ele não encontra alguma súmula ou tese no PDF que sirva de base a resposta ele apenas afirma que não pode responder por não ter dados suficientes então o que a gente quer é que se ele não encontrar a resposta no PDF ele se abstenha de responder e ele não vai citar nunca a jurisprudência que não esteja contida no PDF então se ele não encontrar alguma súmula ou tese no PDF para poder responder ele apenas diz olha não posso responder porque eu não tenho dados suficientes vamos ver se vamos ver se ele vai ser atualizado aí updating pronto ele foi atualizado ele só vai usar as informações contidas no PDF não vai citar não vai citar nenhuma jurisprudência fora deste documento se ele encontrar informações ele diz que não tem dados para responder vamos ver se na configuração foi inserido isso não deve citar nenhuma jurisprudência se uma pergunta não puder ser respondida ele vai informar que não tem dados suficientes para responder beleza então a gente meio que vai ajustando o MSGPT com base no playground aqui nas respostas que ele vai dando para a gente então vamos perguntar de novo aquilo que a gente perguntou eu vou repetir eu vou acelerar o vídeo para repetir aquela pergunta a última muito bem muito bem aceleramos aqui em uma ação submetida ao rito dos juizados especiais o autor se depara com uma decisão judicial no curso do processo que se revela teratológico esse autor prejudicado pela decisão pode impetrar mandado de segurança para questioná-la vamos ver se ele agora não alucina com base nas informações que a gente usou para atualizá-la vamos ver não, não cabe mandado de segurança contra decisões aradas nos processos do rito essa orientação está clara na tese de repercussão geral do supremo com o tema 77 perfeito então ficou ótimo não é que ele não vai alucinar nunca mais vai ver que só com aquele ajuste que a gente fez ali nas instruções ele já deu uma melhorada e deu a resposta adequada nesse caso usou o tema 77 então eu considero que ele melhorou bastante e a gente pode ir melhorando dando novas instruções fazendo bastante teste com ele conforme ele vá avançando e as pessoas vão usar e ele também vai usar os dados que ele vem recebendo quando for usado eu vou colocar esse MSGPT aí público para todo mundo poder usar e deixar claro que ele vai responder apenas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal então está aí era o teste que eu queria fazer a criação de um GPT especializado em jurisprudência vinculante do Supremo sobre mandado de segurança espero que você tenha curtido e espero também que você esteja fazendo seus testes aí comenta aí embaixo se você gostou se você já tem alguma outra experiência e vamos avançar nessa criação de GPTs jurídicos até a próxima tchau